E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D, H64D, o título deve ser de novo Hellfire Remota pessoal. O vídeo anterior parece que não estava nos entendendo com JTAC, eu dei olhada na configuração, parece que estava tudo ok, eu acho que era eu que estava vacilando nos comandos, deixa eu só ver aqui, em Ciclopédia, AGM114K, guiado por laser, vamos usar ele de novo pessoal, só com o JTAC agora, como o radar do H64 ainda não está disponível, vamos supor, vamos supor que o I.2 de navegação 2, é onde tem um JTAC, eu poderia colocar uma coordenadas ou um ícone de, no mapa, só que essa parte ainda tem de estudar ainda, então ainda, é por isso que eu estou usando os I.2 como ponto de orientação, deixa eu carregar a missão aqui, para não perder tempo pessoal, let's fly, vamos voar! Lá vamos nós! Bora de novo! Espera aí, só troca o waypoint aqui, rota, gear, 2, vou direto para lá, volta aqui, beleza! Beleza? Naquele esquema pessoal, eu vou refazer o vídeo aqui com o JTAC, é, vamos fazer um lançamento remoto, ou seja, nós não vamos visualizar o alvo e nem vou travar o laser nele, quem vai estar lançando o laser é o JTAC, a única coisa que eu sei é que no A.2, no A.2, é onde está o alvo e o JTAC, bora para lá! A minha direita aqui, eu estou a 6 cento, vou descer um pouquinho, estamos a 12 milhas do alvo. O alvo vai estar encoberto pessoal, quem vai visualizar ele vai ser o JTAC, só vou apontar o rumo e a distância. DCS World, AH-64D, fazendo um lançamento de Railfire no modo remoto. Só trocar de piloto aqui pessoal. Ctrl V. Minha altitude 700 e pouco. Estamos a 10 quilômetros do alvo, ou melhor, até 10 quilômetros do A.2, é ali onde o JTAC está. Então a gente vai apontar só para o rumo e distância para lá, e uma distância aceitável de lançamento do Railfire. No caso aqui, eu vou deixar com 8. Olha lá a cara do Mancebo, ó. Coloquei uma máscara nele. Porque aquela cara estava muito pálida. Enquanto eles fomos ligar o armamento aqui, e ligar o JTAC, é o que mais demora. Vamos deixar a trajetória como LOW, que ele vai ter de subir. Já estou com 8. 7. 7.9, vamos zerar. Ele vai parar. E aqui é o seguinte, chupa e é a subir. Chupa a cana e é a subir. Fala com o JTAC, pilota. 9, 7, 2, mark by laser, 1, 6, 8, 8, south, 4, 100, meters, troops in contact, egress, east. 8, 7, 1, 2, mark by laser, 1, 6, 9, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 8, 2, mark by laser, 1, 6, 7, 8, 4, 1, 2, mark by laser. Use o Laser Hellfire. Laser Hellfire, é só descer aqui, pessoal. Descer, filho. Copy, increasing altitude. Vamos descer para 470 Vou ficar aqui em cima não 470, 700 470 470 600 Pode descer parceiro Se até dó não Vou me esconder aqui Porque a ideia do vídeo é essa Senão não tem sentido Olha lá, não estou vendo algo Vamos descer mais 380 Dá para ficar de boa e não dá para bater nenhuma torre Olha onde tem uma torre de transmissão Aqui no Cáucas Isso aqui parece mato Para tudo lá que você olha você viu uma torre dessa 380 380, beleza Vamos continuar com o rádio Nove linhas Hellfire, já está travado Está liberado Continuar com o rádio Rádio Não precisa preocupar com o laser O JTS aqui está lançando o laser Laser 1 Aqui continua o spot pessoal Shifter quando ele tem de trocar de alvo O terminete eu não me lembro agora Vou falar para ele que o missile está indo Lá vai O meixo sobe Aqui ó E depois desce Vamos ver o que ele vai falar Eu mexi lá na configuração Na edição No editor lá Vamos ver se ele muda alguma coisa Se não mudar Eu vou mudar aqui nos comandos Ixi A luz caiu de repente É Não mudou não Tá Deixa eu mudar aqui pessoal É Vamos dar off Exato Exato Tem mais outro alvo Então vamos continuar Ah Eu que estava vacilando Espera aí Isso aqui retifica o vídeo anterior pessoal Spot Eu estava certo Olha o missile está indo Enfield 1 1 In from the southwest Enfield 1 1 Clear not Lá vai Ele sobe Depois desce Low Vamos ver se vai ter mais um alvo É Já é tarde Já é noite Espero que a cor do vídeo tenha ficado bom Gravar vídeo de noite no DCS é foda Alô Shift Shift significa que ele mudou para o próximo alvo Então Off Enfield 1 1 Off Enfield 1 1 1 1 Unit Destroyed Re-attack Is authorized Certo Tem outro alvo Bora de novo Enfield 1 1 IP Inbound Enfield 1 1 Continue Vocês podem fazer isso aqui também Vocês podem fazer isso aqui também pessoal Coloca um parceiro seu num veículo de terra de arma né Então ele lança o laser Aí é que negócio Fazer isso em Você tem que ter um parceiro O cara tem que ter o programa É complicado Fê Bora lá de novo É lógico que isso aqui tudo demora né Eu pergunto e respondo Ele confirma Enfield 1 1 In from the Southwest Enfield 1 1 Clear not O missile vai subir Lá vai Subiu Ele aqui ó E desce Ainda tô vendo ele Sumiu na capoeira agora Não vejo mais não Olha lá ó Nada de trava Nem sei onde os alvos Tá aqui no solo Vamos ver o que ele vai falar Qualquer coisa tem mais munição Enfield 1 1 Target destroyed Beleza E aí Acabou? Enfield 1 1 No further task Inavailable Nice work Em 80 part Beleza É isso que era pra ele ter respondido Na missão anterior Pessoal Só vê lá Beleza Três alvos É isso aí Missão compreta É isso aí Que eu queria que ele falasse No vídeo anterior Vacilei aqui É Desligar aqui o Tati Tati desligado Vamos desligar esse aqui Não vou usar mais Voltar pra casa agora Tomar um banho Comer uma jantinha Comer uma jantinha Pera aí Enquanto eles vão mudar a rota aqui Vamos voltar pro 1 de novo Beleza Vamos ligar o óculos Binóculo Monóculo Beleza Vamos dar uma acelerada aqui Pra eu assumir o comando Esse tem de assumir o comando Dele parado É fria 120 Beleza Fim do vídeo Pessoal TCS Word H64D Hellfire É remoto Ou seja Usamos o JTAC Porque não tinha condição de visualizar o alvo ali Mais um recurso pro nosso layout aqui O problema é que o Apache tem dois mísseis Alguns foguetes E o canhão Dá pra brincar né pessoal Só que eu tenho que postar vídeo dos outros módulos Pera aí Deixa eu assumir ali Eu tenho que postar vídeo dos outros módulos né Eu vou tentar fazer alguns vídeos noturnos aqui Pra ver como é que tá o sensor né Disseram que a melhor coisa que fizeram até agora Além do Apache São os sensores noturnos Eu tô doido pra ver isso lá no AV8B Na área de ataque Que o problema maior dele era isso Tem um nome e não justifica o nome Pera aí pessoal Só ver se eu travo isso aqui Ainda tô aprendendo a pilotar Isso vai demorar Vixi Pilotar helicóptero não é a mesma coisa não Vai demorar pessoal Vai demorar Beleza Travou DCS World H64D Fazendo um lançamento de Hellfire Remoto Usando o JTAC Não esqueça de dar o joinha Não esqueça de compartilhar o vídeo pessoal Sabe como é que o Youtube né Falou Foi